No centro de treinamentos em Marmeleiro, o Azul Espatos segue nos trabalhos visando a segunda divisão, que agora já tem data para início, 27 de setembro. O presidente Pedro Weber participou do encontro com a Federação Paranaense. O campeonato teve pequenas alterações, mas segue com 10 equipes. A gente conseguiu ter uma definição da federação, da segunda divisão, da divisão de acesso desse ano do Paranaense. Vai ser uma competição bem curta, vão ser nove rodadas no primeiro turno, foi alterado. E depois semifinal e final direto, e os dois finalistas vão para subir para a primeira divisão. Estreamos contra o Prudentópolis e já queremos arrancar com uma boa vitória e ter uma boa competição. Nos últimos dias, o Azul Espatos também concretizou o primeiro negócio internacional. O atleta Júlio Romão, revelado pelo Azul, foi negociado com o Santa Clara de Portugal. A gente conseguiu mandar ele para o Santa Clara de Portugal, disputando a primeira divisão. Já chegou lá, se destacando, foi até notícia em jornal, na Mistuas agora. Isso é fruto do trabalho, da metodologia que a gente vem construindo nos últimos três anos. Vai destacar o Eliezer, o Eliezer Livinari que está com a gente desde o início do projeto, e o Raulson Ramos, que são os dois caras fundamentais para o desenvolvimento dos atletas dentro do CT. O elenco que disputará a segundona está praticamente montado. E terá a mescla de experiência e juventude. Jogadores que conhecem muito a competição, o Samuel, que jogou agora com a União. O Luan também estava na União. A gente trouxe o Nunes, camisa 10 no Rio Branco. O Kevin Arroio, o Iberpatoriano, que já jogou na Libertadores, pelo Emelec. Dois jogadores que vieram do Cuiabá, que jogou a Série B hoje, para dar uma estrutura para o nosso time. E bastante menino com muito potencial, que a gente enxerga muito valor de mercado. O técnico Reginaldo Vital conhece muito bem o campeonato, inclusive com duas conquistas. Agora, espera levar o Azur Espato para a elite do Paraná. Tem tudo para dar certo. E fazer uma segunda divisão boa, com confiança, para a gente elevar o nome de Pato Branco também, que é importante. Acho que desde 2014, Pato Branco não tem uma equipe. Eu participei dessa competição em 2014, de auxiliar do PSTC. Então, é bom esse retorno ao futebol profissional também para Pato Branco. Obrigado.